em novembro, então até lá, os jogadores têm que estar acostumados com este gramado. Ah, mas eu acredito que uma reforma básica seria bom, hein? Olha o Preá, pode sair o gol! Gol! É do Sinop Jorge Preá! A bola foi lançada para o experiente Jorge Preá! Ele recebeu, ganhou na corrida, estava paradinho ali, recebeu, ganhou na corrida do zagueiro, usou a sua força e tocou para a rede! Um Sinop, zero do Bosco, e põe, põe, põe na conta aí, Preá, Jorge Preá, põe na conta! Mais um gol no Mato Grosso e na conta do camisa 9 do Sinop! Lá em Primavera do Leste, curtindo o futebol na TV Centro-América! Karen Letícia Salermo está em Sinop, um abraço para o esposo dela, o Fernando, que está na torcida do Galo do Norte, que vem para o ataque, vai sair o segundo gol! Cabralzinho podia ter batido direto, Preá, direto! Gol! É do Sinop! E que gol do Jorge Preá! A bola sobrou para o Cabralzinho, não bateu, Jorge Preá, pegou embaixo, um golaço por cobertura indo em cima do goleiro Vitor do Dom Bosco! Olha aí, ó, com categoria! E põe, 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 põe mais um gol na conta do Jorge Preá! Dois Sinop, zero Dom Bosco! Falta para o Dom Bosco, já autorizado o Igor, mandou a bola na área, zagueiro Tyron apareceu para tirar! Aí, ó, apareceu o homem, Jorge Preá, está pedindo lá o Cabralzinho, cruzamento para o Cabralzinho, recebeu, vai sair o terceiro por cobertura, golaço! Gol! É do Sinop, Cabralzinho, um golaço! Ele recebeu do Jorge Preá livre! Viu o goleiro Vitor adiantado, ó, recebeu aí, ó, ó, com categoria por cobertura, fez um golaço! E pode, porém, põe, põe, põe na conta aí do Cabralzinho, o terceiro gol do Sinop, três Sinop! Ó, põe aí, ó, assina, assina, põe o gol para ele, Cabralzinho, na conta dele, três Sinop, zero Dom Bosco! O time já está garantido na final! Vem o Sinop, Andrezinho! Passou rapidão, Maicon! A bola fica com o Dom Bosco! Joabe Santos em Pontes e Lacerda, torcendo para o Sinop! Ligado na TV Centroamérica! Sandro partiu para cima! Passada rápida do Vinícius! Vem bola na área e o desceu é gol! Gol! É do Sinop, Andrezinho! A jogada começou no meio-campo, o Vinícius recebeu e fez o cruzamento certinho para o Andrezinho desviar para a rede! Olha só, hein, de novo ele, Andrezinho, artilheiro do Mato Grosense! Põe, põe, põe na conta aí, ó, põe na conta! Andrezinho, quatro para o Sinop! Zero Dom Bosco! E esse aí é o artilheiro do Mato Grosense! Temporada 2017! Temporada 2017!